E aí pessoal, bom dia, vamos, está aqui no cuidado, né, ao nosso conteúdo, função do segundo grau, hoje, o que é que a gente vai ver? Como determinar a lei de formação da função do segundo grau? Como obter essa lei de formação, essa função, porque se eu tenho um gráfico aqui no plano cartesiano, é uma parábola, né, se eu tenho ela, é porque eu tenho uma função, ok? Encontrei as raízes, valores Z, tá certo? Então, como descobrir essa lei de formação que criou esse gráfico? Primeiro passo, gente, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o plano cartesiano, você tem a intersecção com o eixo Y, se você tiver, começa por ele, é uma dica muito boa. Por quê? Porque se a intersecção com o eixo Y, é porque o valor de X é zero, não é isso? Tá? Se virar o eixo Y, é quanto? Dois, tá certo? Aí depois você vai pegar só com dois pontos, então, que é quem? X é menos dois, e Y é quanto? Zero, não é isso? Porque menos dois é o zero da função, significa que Y é zero, a minha imagem. E o outro ponto, eu tenho que X é dois, e Y é zero. Pronto, gente, identifiquei os pontos, eu tenho que, no mínimo, três pontos, tá ok? Identifiquei os pontos, eu já posso determinar a minha lei de formação. Como é a minha forma genética de representar? É Y, que é igual a AX quadrado, não é isso? Mais BX, mais C, tá certo? Gente, ó, começando, comece sempre por ele, se tiver a intersecção com o eixo Y, ó, X, e aqui é Y. Ó, quem é Y? Y é dois, A multiplica o X, que é zero. A ao quadrado, mais B vezes X, que é zero, mais C. Ó, gente, por que a gente fez primeiro isso, ó? Por que, ó, isso aqui, zero ao quadrado é zero, zero vezes A, zero. O corto, B vezes zero, zero. Ficou quem? C igual a dois pontos. Ok, gente? Então, se você tiver o valor, a intersecção com o eixo Y, então, eu já sei de claro que é o valor de C. Por isso que eu falei pra vocês na aula passada. Sempre a intersecção com o eixo Y é o valor de C. Tá certo? Então, ó, tá continuando lá. Quem é Y? Vou pegar esse outro ponto aqui, ó. Quem é X? Y é dois, Y é zero. Y igual a zero. A multiplica X, que é dois, A ao quadrado, mais quem? B vezes X, que é dois. Não é isso? Mais C, que é dois. Não é isso, ó? C é quem? Dois, a gente já encontrou. Ó, o que eu posso fazer aqui, ó? Dois, A ao quadrado, quatro, não é isso? Quatro vezes A, quatro A. Mais, dois vezes B, dois, B. Isso tudo igual a quanto, gente? Então, ó, dois positivo, passo pra cá, negativo. Eu apenas inverti quem tava no primeiro, foi pro segundo, quem tava no segundo, foi pro primeiro. E eu tinha dois positivos no segundo do mesmo, eu venho pro outro do mesmo. Pra quê? Pra um lado ficar mais incógnitas, A e B, e o outro ficar os números. Certo? Ó. O outro ponto, gente, vou ver aqui, usei esse, agora vou usar quem? Esse, ó. Que X é menos dois, e Y é zero. Vem aqui, ó. Gente, quem é Y? Zero, não é isso? A, quero descobrir. Quem é X? É menos dois. Não é isso? A ao quadrado, mais B, né, ó. Eu não sei quem é. Que multiplica X, que é menos dois. Então, agora eu tô usando esse outro ponto. mais C, quem é C, quem é C? Dois, ó. Ok? Ó. Menos dois ao quadrado, menos dois ao quadrado, menos negativo ao quadrado, fica positivo, tá? Quatro, não é isso? Quatro vezes A, quatro A. B vezes menos dois, menos dois, menos dois, menos dois, menos dois, menos dois, menos dois. Ó, esse dois, tá sozinho aqui, ó. Positivo. Ó, aqui pra cá, vem como? Negativo. Negativo. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui, né? Uma equaçãozinha com... Duas e cóbitas. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu só isolar ela aqui, ó. Ó. Sisteminha de equação, né, né? Ó. Vou pegar elas aqui e colocar aqui, ó. Pra vocês. Separada. Quatro A mais dois B igual a menos dois. E a outra, gente? Quatro A menos dois B igual a menos dois. Gente, aí eu poderia surgir forma da substituição ou metade são. Metade são, substituição. Gente, aqui de cara, já tem o que é o que aí? O metade adição. Por quê, ó? Quando você for somar aqui, ó. Dois B menos dois B eu já posso cortar eles, ó. Então, ficou quem? Quatro A mais quatro A oito A dois B menos dois B, ó. Corta. E menos dois com menos dois. Sinais iguais eu somo, considero o mesmo sinal. Dois mais dois. Menos dois com menos dois dá menos quatro. É isso? Sinais iguais, somo, zero vem o sinal, menos dois, quatro. Vou encontrar o valor de alta pra isolar eu, ó. Eu tenho o que? Menos quatro dividido por oito. Aqui, ó. Gente, dá pra simplificar? Dá. Vou o número para, né? Dá pra simplificar aqui por quatro e aqui por quatro. Então, ó. Repete o sinal. Quatro dividido pra quatro, um. Continua negativo. E oito dividido pra quatro, dois. Tá certo? Ó. Achei, hein? Valor de A. Gente, encontrei o valor de A, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações entre duas incógnitas e encontrar o valor de quem? De B, ó. Eu vou pegar essa, ó. Quatro vezes A. Ó. Quem é A? Menos um sobre dois. menos um sobre dois. Ok? Isso tudo mais dois B, que é igual a quanto? Menos dois. Ó. quatro vezes menos dois. Dá quanto? Desculpa. Quatro vezes menos um. Dá menos quatro. Dividido por dois. Por quê? Dividido por dois. Aqui, esse tem um. Quatro vezes menos um, menos quatro. Vamos ver dois. Dois. Menos quatro dividido por dois. Dá menos dois. mais dois B, que é igual a menos dois. Então, ó. Dois B vai ser igual a dois aqui tá positivo, negativo, passa pra lá positivo. Então, fica o quê? Menos dois, mais dois. Não é isso, ó? Menos dois, mais dois. Logo, dois B vai ser igual a menos dois, mais dois, gente. Isso aqui corta, não é isso, ó? Dá zero. Fica igual a zero. Então, o que vai ser o meu B? Vai ser zero dividido por dois. Qualquer número que divida zero é o próprio zero, não é isso? Então, gente, ó. Encontrei quem? O valor de A, que a gente viu, que é dois. Aliás, menos um sobre dois. Encontrei que B, que é zero. E o C, que é dois, logo no começo, que é a intersecção com o veículo Y. Então, o que é quem? A minha lei de formação, gente, ó. Não é o que a questão pede? A minha lei de formação. Então, já postaram aqui a resposta. Vai ser quem? Y, Y, que é igual a A. É isso, ó. A, que é A. É menos um sobre dois. No caso, fica menos X ao quadrado sobre dois. Ok? mais B. Quem é B? Quem é B? O que a gente viu que é zero. Não coloco. Mas C, quem é C? C é 2. Ó. Minha lei de formação. Tá certo? Gente, se você tá com dúvida se tá certo ou errado, se você pegar essa funçãozinha igual a A, a célula, que encontra as raízes, você tira a prova se A. Aí vai dar menos dois de dois e o valor de C é o dois. E lá da infil que a gente encontrou no nosso sistema de equação, a gente encontrou o valor de A e B. Se você tá em dúvida se tá certo ou errado, é só substituir o valor de C e o valor de C e ver se o valor de C ou da equação corresponde ao estar corretamente. Tá certo? Então, vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo eu vou dar o exemplo 2. Tá certo? Então não percam o próximo vídeo. Um abraço.